Apaixonadinho Deixou seu bebê na calçada, largando as garrafas, ó como eu tô Seu bebê tá bem, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá bem, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Apaixonadinho Só casa, cinema, sorvete, sushi e açaí E você nem aí Fez meu coração de piseiro, só pisou em mim Ingratela chegou do nada, falou na minha cara, amor, acabou Deixou seu bebê na calçada, largando as garrafas, ó como eu tô Seu bebê tá bem, amor Seu bebê tá bem, amor Seu bebê tá bem, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Bebendo, beijando, tocando o terror Bebendo, beijando, tocando o terror